A comissão disciplinar da Federação da França, você se lembra, obviamente, daquele episódio onde o Neymar estava saindo de um jogo, né? E acabou agredindo um torcedor do time rival. Xingou ele, né? Da seleção rival. Ele foi lá e deu um soco nele. E nada, a gente sabe que nada justifica a violência. E na época, nós falamos, inclusive, das penalidades que o Neymar poderia sofrer. Então, a comissão disciplinar da Federação da França determinou aí que ele vai ficar suspenso por três meses. Ou foram três jogos? É, três partidas. Na verdade, é exatamente isso. Três partidas. Só que isso começa a valer a partir do dia 13 de maio. Então, amanhã, que é sábado, o Neymar ainda joga. Que bom, né, pra ele? Que doideira. Aí gera uma confusão da punição. Então, virou uma punição quase estratégica. Vão punir o cara, não vai poder jogar. Mas no jogo que ainda tem uma certa importância, vão deixar, é isso? Exatamente. Esse jogo, pelo que eu entendi, acontece ontem. E aí, só a partir agora do dia 13, é que ele fica suspenso de três partidas. Vocês verem como não vale a pena. Planta, briga, colhe. Quem semeia a chuva, colhe tempestade, não é isso? Mas eu já defendi o Neymar aqui, vou defender de novo. Ele tava num momento turbulento, gente. Tava nervoso também. Mas não é por isso que você vai sair descendo pancada em todo mundo. Não é pra cair todo mundo, o cara xingou você, o cara tá no jogo. Você fala, boa sorte, meu filho. Eu também acho. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando você é uma estrela, você não pode fazer isso. Ele é uma estrela, ele tem que ter um psicólogo. Mas ele é humano também, né? Ele tem que ter um psicólogo que segure a cabeça. Mas a mesma coisa de alguém xingar a gente, a gente vai dar um soco. Mas tem hora que pega você num dia ruim, gente. Desculpa, eu vou defender ele. E não enxingou, falou pra ele assim, você tem que aprender a jogar bola. Aí dá um soco na cara. Não, o cara foi lá. Não, o cara tava no lugar dele. Você não sabe jogar futebol, não sei o que. O cara tá saindo da partida, já tá estressado. Jogo de futebol, com a pressão em cima do cara. Eu achei que ele tinha que aprender a segurar um ar. Eu acho que ele tá tão mal também. Ninguém tem sangue de barata. Desculpa, eu concordo com ele. Ninguém tem sangue de barata. Eu não tô defendendo violência, eu sou zero. Não quero violência nenhuma. Eu entendo. Só que o cara é um menino também, gente. Ele é um ser humano. Só que antes de ser um menino... Ele precisa se conscientizar da importância que a imagem tem, da referência que ele é. É só isso. Franklin, quantos jogos o Neymar já jogou? Desde quando ele começou a carreira. Quando você viu isso dele? Foi a primeira vez? E aí, depois de tudo isso que ele construiu... Não, já teve. Ele brigou agora com o jogador de campo que teve que separar. Ele tá com uns problemas no PSG. Ele brigou com os colegas dele de trabalho. Aí tiveram que separar fisicamente. Chegou a se embolar. Diz que os outros também estão brigando com ele. Ele tá gerando uns problemas. Peraí, 180 milhões, né? A receita tá querendo dele. Ele tá num momento péssimo, esse menino. O que que tá acontecendo nele? Fora isso, mesmo termo no namoro, dá uma sequência de papos. Não é ele que cuida. Vamos deixar bem claro aqui. Ele não cuida disso. O Neymar nem pode cuidar disso. Ele é o jogador. Ele tem pessoas que cuidam disso. De vida amorosa, dos jogos, do acidente do pé, do problema com dinheiro. Diz que pegaram, seguraram os imóveis. Agora tem um helicóptero. Quanto custa um helicóptero? Soltando é dele, se Deus quiser que ela é dele. 40 milhões. Como que é ele em relação a isso de mulher, de tudo? Deu pra conversar ou foi um conhecimento rapidinho? Eu te conheci ele super tranquilo. Eu pareço uma pessoa super tranquila. Muito na dele, assim. Tipo, ele... Claro, gente, ele é o Neymar. Ele chega, tem 100 mulheres em cima dele. 100 mulheres. É uma coisa de louco. Então, assim... O cara fica realmente... Sobe um pouco na cabeça, né, Márcia? A fama, tudo isso. E ele é o cara, gente. Não é só conhecido aqui no Brasil, no mundo inteiro. Ele tem um filho que ele é super bom pai. Eu que admiro isso muito nele. Que bonitinho. Ele é super bom pai. É uma coisa que eu acho muito legal da parte dele. Você tá sempre levando o filho pra baixo, o filho pra cima. Eu amo que ele leva os amigos das antigas. E ele é super amigo, viu? É a turma dele. É a galera dele. O Neymar é aquariano, gente. Lá em Angra mesmo. Ele é aquariano. Ele chama todo mundo. Os amigos, todos. Vem cá, vamos juntos pensar uma coisa. Que aí eu quero tirar dúvida. Aquariano, aquariano. Essa eu vou te contar uma coisa que tinha antes. Desde quando começou o programa, no caso, coincidiu que nós três amamos a Bruna e o Neymar juntos. A Brumar. É, o Brumar. Aí a gente falava do Brumar, a Márcia analisou as datas e até falou, olha, tem que voltar até o final de março. Senão vai ficar difícil demais. Na verdade era tipo, senão nem volta. Quem mandava era ela. Aí a gente já tá mexendo. Quem comandava era ela. O apaixonado era ele. Fui falado aqui. É. E ela tá certa, provavelmente. Dançou depois disso. Dançou. Só que eu ainda acho que ela gosta dele e ele dói. Eu acho também. Porque ele teve dessa desequilibrada que é exatamente como a Val tava falando. Eu acho. E a Bruna Marquezine, o que a gente sabe? Ela continuou fazendo umas coisas, mas ela nunca apareceu com ninguém nem assim de mão dada. Oficialmente não assumiu ninguém. Nada. Sempre demonstrando que gostaria de voltar numa... A gente que é mulher e homem também, sabe? O jeito que ela se expõe é de um jeito sempre não comprometendo. A gente sente. A gente pode até relembrar. Só vai pra coisas religiosas. Qual foi a última declaração dela em relação a isso. Foi no carnaval, né? De que foi uma decisão dele. Então, assim, deixa aí que por ela eles estariam juntos. Mas que foi uma escolha dele. Que foi ele quem quis terminar. Você lembra quando eu fiz o mapa? Ele está no momento de reclusão. Quero casar, quero namorar. Ela está no momento de empoderamento. Ela quer ir pro mundo. Tanto que ela vai morar na Europa agora e vai estudar. Ela não vai fazer nada. Então, é ele e ela voltar, não dá pra saber. Exato. Não, não vejo voltar. Mas não sei. Agora, eu ia falar, vai morar na Europa. Mas na hora que você falou, vai morar na Europa, você imagina os dois morando no mesmo continente. Eu queria muito. Num país do lado do outro, que vira tipo Rio-São Paulo. E ela vai de trem, né? De um pro outro. No carnaval, que eu estava lá cobrindo os bastidores do carnaval aqui pela rede TV. O do Rio. Você estava naquele dia? Estava aí? Estava. Estava o Neymar e estava a Bruna. Assim, era nítido, se você ver o rosto dela. Que um estava querendo ver o outro. Ai, gente, estava muito nítido. E ela, assim, ela não ficou com ninguém. Entendeu? Ela estava no mesmo dia, no mesmo camarote. Eu ainda pensei, falei, gente, esses dois vão voltar nesse carnaval. Porque se voltaram no carnaval do ano passado. Eu também pensei. E eu não sei. E a Bruna, ela tem tudo que o Neymar gosta, né? Quando, quando? Ela tem tudo que o Neymar gosta. Ela é gostosa, ela é nova, ela é descolada, ela manda, ela tem independente. E ela é decidida. Sabe, ela não é a Maria Chuteira, como a maioria dá em cima dele. Eu acho que ele está um pouco cansado. Tanta mulher dando em cima dele, em cima dele. Que ele não se encontrou ainda, entendeu? Quando a gente deu essa notícia aqui no carnaval, tiveram alguns fãs, inclusive. Mandaram. Que, enquanto a gente estava discutindo, ah, ele ficou ou não ficou com a Anitta. Os fãs estavam mandando mensagens. Ah, vocês estão super enganados. Na verdade, o Neymar saiu de lá e foi a ficar com a Bruna. Então, porque, acho que talvez. Eu já estava falando uma festa. Foi ficar com quem? Mas até hoje a gente não sabe. Não, eu acho que não. Eu acho ainda, eu ainda acho que aquele dia eles foram encontrados de madrugada. Que os dois sumiram e ninguém deu notícia disso. Então, isso que a Val falou talvez faça sentido. Não, a Val viu de perto, confirmou o que a gente viu falando aqui no programa. Gente, e o rostinho dela, a carinha dela era de tipo... Procurando onde o cara está. Sabe, gente, a gente é mulher, a gente sente essas coisas. A gente quando tem uma coisa mal resolvida. Me fala uma coisa, fora não volta, você já previu, então, que não está vendo atualmente nenhum. Agora, que uma mulher faria muito bem em uma vida do Neymar, com certeza. Que mulher seria essa que poderia combinar com ele? Depois da Bruna é difícil, né? Ou de qual signo, ou de alguma outra profissão, ou é melhor nada. O que você vê na vida morosa dele? Ele gosta de mulher que tem uma profissão machista, ele vai adorar. E ele é aquariano, ele tem mil anos à frente, tem que ser uma mulher com a cabeça boa, uma mulher que queira amor e casar. Você quer saber? Ele está nesse momento, pelos mapas que eu fiz dele essa semana. Ele quer casar. Quer casar. Bruna, cadê você, Bruna? Bruna, casa, Bruna! Casa com ele, Bruna. A gente quer vocês dois de volta. Vocês dois fazem um casal lindo. Neymar estava jogando melhor quando estava com você. Verdade. Não estava batendo em ninguém, não estava estressado. Com tanto pepino. Não é? Não, pelo amor de Deus, eu quero essa conta bancária aí que eu resolvo meus pepinos em 3, 2, 1. É terapia, é viagem, é tudo. O problema pra mim é estar doente. O resto, amor, já era. Aqui de volta, estou pensando num negócio que eu não sei se tiver jeito de colocar no ar, eu adoraria. O que que é? Temos um encontro, quero te perguntar um trem aqui. Da Bruna Marquezine, com a Giovanna Eubank, onde a Bruna está numa roupa, só está subindo os valores. E aí está todo mundo passado falando que a roupa é uma fortuna. Sem chapato. Não sei quantos mil reais, sem o sapato. Que custa uma fortuna, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu queria colocar na tela e ver essa roupa e queria que quem é rico de verdade me falasse se isso está caro ou se isso é roupinha de promoção. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem como espelhar aí? É da Bruna, roupa? É, eu vou dar um jeito de mandar aqui pro nosso diretor. Tá. Ó, eu te mando aqui, chefinho. E enquanto isso, a gente vai contando aquela avaliação nossa. Vocês acham então que o Neymar, namorada nova, esse Bruna Marquezine, esquecemos, é isso? Será, gente? Ô Lígia, a gente falou de tanto suposto à fé. Lembra daquela candidata que tinha participado do The Voice? Lembra. Que estava no aniversário cantando. Já era. Então, nada acontece. Da mesma maneira como Bruna Marquezine não vem à pública, a gente não vê o envolvimento da Bruna, a gente também não vê uma coisa sólida do Neymar. Ele não assumiu ninguém também. Você não vê o Neymar em festas aí, saindo com modelos ou com atriz, mesmo aqui no Brasil ou lá fora? Você também não vê. Deixa eu ver se tem um novo amor pro Neymar. Mas a gente não, né? Ele não assumiu nada. Peraí, deixa eu fazer uma numerologia pra ele assumir. É agora, meu amor. Agora eu baixei esse santo aqui. Ai, Neymar, liga pra Bruna. Que vai falar, vamos fazer esse número, que a mulher descobre até o CEP da pessoa que vai namorar o Neymar. Eu não duvido mais nada aqui nesse programa. Esse ano nada de novo pro Neymar. Nada? Não. De amor, não. A ano que vem tem. Um grande amor chegando. Porque ele tá no ano 1. Ano 1 é coisa nova, mas não é amor. Vocês vão gostar. Olha aqui na tela. Mostra. Vai entrar aí na tela pra vocês. Não, não. A roupa dela é cara? Ótica. É cara mesmo. É o chamo A, o antílope pra tá assim. O chamo A não é nenhum Gucci, nenhum... Não sei. Parece que não. Sem o chapato, Val. Oi? R$37 mil reais? Sem o chapato, Val. Sem o chapato e sem a bolsa, R$37 mil. Pode ser. Se for um Gucci, por exemplo, pode ser, porque a chamo A é mais caro mesmo. Agora ali não dá pra saber. Pra essas roupas super caras, de marca e tal, R$37 mil é um valor normal? É normal. Um blazer, por exemplo, do Ralph Lauren, dessa mesma cor, custa R$45 mil reais. Soul Blazer. Soul Blazer. Não fala isso. Normal pra Bruna Marquezine, né, gente? Pro povo brasileiro que ganha o salário mínimo. Franklin já tá escolhido. Eu ganho essa roupa de aniversário. Esse modelito. A Val, vou aproveitar, gente. Agora que a Val é rica, o Val vai ter que mostrar pra gente as roupas das madames.